Ele tem a bola pela defesa, faz a ligação pelo alto, vai sobrar aqui embaixo com o Juca, ele divide, mas acaba perdendo a posse de bola o Marcão, o capitão chega roubando essa bola. Tenta ligar o contra-ataque, aposta corrida o Bahia, Marcão se aproxima, Bahia aperta, Vira essa bola, foi seu número 4 o Marcão, balançada na área, vem o Madureira, pode fazer mais um! Música 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 Música